Vou contar uma história pra vocês que surpreende até os mais incrédulos. Vou mostrar pra vocês que os espíritos estão nos testando o tempo inteiro. E aí, se você falhar, tá lascado. Hoje eu vou falar uma coisa que é muito importante. Eu vou contar pra vocês como eu descobri que os espíritos nos testam o tempo inteiro. E se você falhar, você tá lascado. Tá? As pessoas depois ficam reclamando da vida, mas são nesses testes que eles definem o que vai acontecer com as pessoas. Então, é uma coisa importante mesmo. Deixa o seu like já e se inscreve no canal e não se esqueça de comentar se você é um espírito à raiz. Não se esqueça disso, é muito importante. E verifique aqui embaixo uma porrada de rede social pra você me seguir. Pode me seguir até se você encontrar na rua, tá? Ninguém até hoje fez isso. As pessoas falam comigo, mas ninguém tá me seguindo, né? Sempre olho pra trás, tô brincando. Bom, galera, vou contar o que tá acontecendo, o que aconteceu comigo. Há um, sei lá, um tempo atrás, uns dias atrás, estava eu voltando dos Estados Unidos. No avião, obviamente, né? Ainda não arrumei uma nave espacial pra fazer tão rápido essa rota. Então eu tive que pegar o avião. E aí eu estava lá sentado. E aí quando o voo chegou no Brasil, todo mundo desceu do avião, aí sai todo mundo correndo, como se não houvesse amanhã. E eu olhei para o lado e verifiquei que o carregador do meu colega de banco, de assento, colega de fileira, né? Que eu não fiquei no mesmo assento que ele, ele lá no dele e o meu, estava lá, no carregador de iPhone. E aí eu pensei, putz, o cara esqueceu o carregador. Aí eu peguei o carregador e veio um espírito e falou assim pra mim. Eduardo, ele ia perder mesmo esse carregador? É melhor você pegar pra você. Só que tem um adendo aí. Tinha acabado de passar pela madrugada. Eram seis horas da manhã. Eu estava com sono. Acabaram de acordar. Estava com preguiça também. Então, eu pensei, putz, eu vou ter que correr atrás do carro. E o espírito falou assim pra mim. Cara, não, faz isso não. Pega pra você esse carregador. Se ele deixasse aqui no avião, ia apaixados e perdidos, ia ficar lá mesmo. Ele ia perder o carregador e acabou. E aí entra uma questão que vocês me perguntam. Mas não dá pra você saber quem é o espírito? Na realidade, não dá. Eu ouço muito bem espíritos. Eles às vezes me passam senhas, eu esqueço. Coisas muito específicas. Mas o fato é que propositalmente, eu não posso confiar no tom de voz. Porque os obsessores também sabem imitar os espíritos do bem. Os obsessores também sabem aparecer como os espíritos do bem. Os obsessores sabem imitar qualquer tipo de espírito. Então, eu tenho que usar o crivo da razão, como o Allan Kardec fala mesmo, pra poder perceber se é uma informação boa ou ruim. Então, por conta disso, eu desconsidero se a voz é do meu mentor, se não é, se parece Y, X, E. Eu não ligo pra isso. Eu largo mão disso. Não importa pra mim, não importa quem o espírito parece, tá? Eu nem considero essa informação porque várias vezes já fui enganado por espíritos que se parecem, mas não são. Eu acho que todo mesmo deveria agir dessa forma. Então, não dá pra confiar no que você vê e nem no que você ouve. E sim, na intenção da pessoa. Então, poderia ser meu mentor, não é verdade? Ele vira pra mim e fala assim, olha, Eduardo, pensa um pouco. O espírito falou. O cara tá com pressa, saiu correndo. Ele ia deixar aqui o carregador, certo? O carregador ia ficar aí mesmo. Então, pega pra você. Muito melhor. Muito melhor pra você pegar pra você. Estão perguntando se não dá pra diferenciar pela energia? Se o espírito obsessor foi muito bom, não dá. E eles são bons. Bons não, eles são uns idiotas, né? Mas eles têm energia e conhecimento suficiente pra disfarçar até isso. Esse é um problema. Quando você vê um espírito inferior que quer te ferrar, é fácil. Esses são os mais fáceis porque você logo identifica a forma dele. Então, você já sabe, né? Ele quer, ele não gosta de você. Ele quer acabar com você por causa do espiritismo. Toda aquela história que eu já tô cansado de ouvir. O espírito chega e fala, eu quero falar com o Eduardo. Aí eu falo, fala. Aí ele fala, eu vou acabar com você. Eu vou te matar. Às vezes, é uma das coisas. O cara precisa atualizar. Porque você perdeu a graça já. Não tem graça nenhuma. Mas os ruins que têm uma inteligência maior, um conhecimento maior, eles fazem muito bem preparado, entendeu? E esses são os piores porque você não sabe se ele é o que seria. Você confunde ele com os bons. Já aconteceu, por exemplo, de eu ficar conversando com um espírito que apareceu no meu quarto. Diz que ele era meu novo anjo da guarda, sei lá. E ele ficou meia hora conversando comigo. E ele era super inteligente. Ele tinha super conhecimento. Só que no meio da minha conversa, ele colocou uma informação pra tentar me atrapalhar. Ele falou assim. Ah, eu acho que essa sua dor de cabeça aí não é uma coisa tão simples, hein? Pense um pouco aí. Isso pode ser alguma coisa mais grave. Ele falou isso com a intenção de me deixar preocupado com isso. Entendeu? Claro que não funcionou, porque eu não tô nem aí pra isso. Eu falei, bom, se eu morrer, eu não tô nem aí. Não tô nem ligando. O problema não é meu. Não fiz nada, né? Mas a ideia dele era exatamente se mostrar um espírito do bem e no meio colocar só essa informação bem relaxada pra não parecer que ele estava realmente tentando me atrapalhar, entendeu? Então, esse espírito, assim, é muito difícil de você perceber que ele é do mal. Ele sabe falar bem. Ele é inteligente. Inteligente mais ou menos. É burro porque, né? Tá fazendo as coisas erradas. Mas, assim, ele tem uma intelectualidade alta. E muitos deles eram psiquiatras, eram cara que faz hipnose. Eram espíritos que tinham uma relevância no sentido intelectual. Então, ele não vai chegar vacilando, falando, me xingando. Ele vai chegar na cama. Esses são os que causam o maior estrago. Porque se você pega um espírito desse, com um autoconhecimento, aí ele vai em um centro espírita e pega um médium desavisado. E ele vai lá. Isso acontece muito, muito, muito. E aí ele começa. Não, cara. Você é demais. Oh, não. Você é muito top. Olha como você cura as pessoas. Então, isso é muito perigoso. Então, eu até falei, essa semana aí, que o Pedro da Casa Plataforma de Oração, porque a gente estava conversando sobre isso, né? Ele mostrou um cara que elogiou ele. Eu falei, cara, elogios não me iludem, críticas não me abalam. É mais ou menos isso. Eu falei, cara, você tem que ignorar os elogios e as críticas. Não foque em um dos dois. Porque se você focar nos elogios, pode gerar um certo orgulho. Se você focar nas críticas, vai baixar demais as suas coisas. Então, é melhor você não ligar para nenhum nem para o outro. Sempre vai ter os dois. Quanto mais você crescer, mais vai vir. Mas não dê bola, né? Não dê bola. Não dê bola. É, mentores não me elogiam. Ele pode até elogiar, mas não é desse jeito. E é bem sutil, bem de leve. O meu mentor, ele gosta de me esculachar mesmo. Ele me esculacha pra caramba. Eles falam pra mim assim, eles pegam muito no meu pé. Não, não que seja chato. Isso não é chato. É ótimo, na verdade. Eu gosto muito. Mas eles não dão moleza, não. Não dão moleza, não. Então, se começa, se chega um espírito pra mim e fala assim, ó, pode estar vestido igual meu mentor, tá? E ele começa a falar assim pra mim, não, Eduardo, você tá demais, cara. Você é muito bom. Olha só o seu vídeo como ficou bom e tal. Eu já sei que é um obsessor. Eu já sei porque ele tá tentando fazer eu subir o meu ego. E eu tenho um problema, porque eu gosto mesmo, né? Eu penso isso às vezes. Eu fico pensando, nossa, cara, é verdade. Eu sou muito bom mesmo. Eu sempre tive a autoestima muito alta, desde antes de conhecer o Espiritismo. Aliás, o Espiritismo me ajudou muito a controlar, né? Então, ele vai num ponto fraco. Mas é claro que eu já sei, porque o meu mentor esmagou minha autoestima várias vezes. Pra que não aconteça isso? Então, hoje eu já não ligo mais pra isso. Mas é muito perigoso. Então, por que a gente fala sempre que a pessoa tem que ler o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, pra poder adentrar no mundo da mediunidade? Por causa disso daí. Porque lá no Livro dos Médiuns, ele fala os tipos de Espíritos que podem te atrapalhar. Ele fala o tipo de coisa que vai vir. E realmente, tudo que tá ali acontece mesmo, de verdade. Então, quando um Espírito chega, não importa a roupa dele, nem o NG, nem nada. Importa o que ele vai falar pra mim. Eu tenho que ficar avaliando se ele tá certo ou se ele tá errado. Entendeu? Dentro da minha cabeça. Sem contar com a ajuda dos outros. E por que que isso acontece? Meu mentor pode impedir? Claro que ele pode impedir. Óbvio, isso é fácil pra ele impedir. Mas se ele impedir, que mérito que eu vou ter? Se eu não consigo nem controlar os Espíritos que estão à minha volta? Então, não tem mérito nenhum. Então, não vale a pena pra mim. Então, ele deixa o pautorar. Se eu errar, ele vai deixar eu me lascar. Com certeza. Não pense aqui, porque meu mentor é meu amigão, é que ele vai deixar eu me dar bem. Aí, tudo bem. Só que eu tava morrendo de sono. Tinha acabado de acordar. Peguei o carregador e pensei. Bom, o Espírito tá certo. O cara ia perder o carregador. Mas, por outro lado, agora eu já tô com o carregador na mão. Também não ia deixar lá, porque ele aperta de qualquer jeito. E, eu sei quem é o cara. Não é certo eu ficar com o negócio do cara, certo? Aí, o Espírito falou. Não, seu tonto. Pera aí, deixa eu levantar essa cadeira aqui, tá? Que ela caiu. Que ela desceu. Aí, eu falei assim. Não, não vou atrás do cara. Comecei a meter o pé, comecei a correr. Morrendo de sono. Correndo. Pensando. Eita, carregadorzinho, hein, meu? Cheguei no cara. Cheguei no cara e falei. Era José o nome do cara. Porque a gente já tinha conversado antes. Falei, cara, toma seu carregador. Já tinha falado do Espírito de Espírito. Toma seu... Você esqueceu o carregador. Ele falou, caraca, mano. Muito obrigado, porque eu tô com pressa. Não ia dar pra eu carregar. Aquele papinho. Falei, não, valeu. É nóis. Fui embora. Saí de lá. Entendi na hora de pegar minha mala. Peguei minha mala. Quando eu tava indo embora, a mulher baixa minhas costas e fala. Meu, você deixou cair o seu celular. Olha só isso. Então, quer dizer o quê? Eu nunca deixei cair meu celular. Porque eu sou um cara que fica assim com o celular. Porque meu celular tem muita informação de trabalho. Então, eu não posso perder o celular. Não é nem pelo valor do celular. Não posso perder. Porque, meu, tem muita informação, né? E, assim, eu deixo tempos históricos salvos numa área. Porque você faz negócio com as pessoas. Depois você tem que voltar pra ver o que uma pessoa falou. O que a outra pessoa falou. Então, eu faço vários backups, tudo. Então, eu ia ter perdido o celular. Resumindo, resumindo. O que o meu mentor fez? Ele falou assim. Vamos colocar esse teste pra esse tonto. Se ele falhar, se ele pegar o carregador do cara, a gente vai fazer ele perder o celular. Porque nunca eu deixei cair meu celular. E, dessa vez, eu deixei cair. Três minutos depois que eu tinha entregado pro cara. Eu tinha acabado de entregar o carregador pro cara. Passei na área do passaporte. Entrei. E tava lá, todo feliz. Indo embora, a mulher baixa no meu nome e fala assim. Meu, você derrubou o celular lá atrás. Eu não vi que eu derrubei. Ninguém viu. A mulher poderia ter ficado com o celular. Muita gente faria isso, né? Então, se fosse pra não me devolver, os espíritos iam fazer outra pessoa, que provavelmente ia roubar meu celular, ficar com o celular. Então, assim, eu falei. Caraca, mano. Quando a mulher me falou isso. Você derrubou seu celular na hora. Me veio na cabeça. Falei. Putz. Fui testado. Graças a Deus, passei. Porque a mulher poderia pensar. Ué. Vamos supor que eu tivesse ficado com o carregador do cara. Ele ia perder mesmo? A mulher podia pensar. Ele ia perder mesmo? E aí? Entendeu? Então, foi uma coisa, assim, muito interessante que aconteceu. E que me fez refletir sobre isso. E o que acontece muito na vida de todo mundo é isso. É que a diferença que meu mentor fez é acontecer tudo no mesmo momento. pra eu perceber que aquilo ali era uma prova. E contar num vídeo. Mas agora, com vocês, comigo mesmo, pode acontecer a qualquer hora. Não precisa ser necessariamente. Acontece o do carregador hoje. Seis meses depois, acontece outra coisa. E, meu, foi difícil. Mas, graças a Deus, eu fiquei com o meu celular e o cara foi pro carregador dele. A mulher não foi com nada, mas ainda bem. Porque ela foi certa. Ela não ganhou um débito. Porque se a mulher pega o celular... Claro que a mulher não ia pegar. Por isso que ela me devolveu. Mas outra pessoa poderia ter pego. Outra pessoa. Imagina se tá passando um corintiano. Brincadeira, brincadeira. Tá, pessoal, tô brincando. Nem li pra futebol. Só falei pra zoar. Então, de fato, nós estamos sendo testados o tempo inteiro. E se a gente falha, a gente se lasca de verdade. Essa mensagem é muito importante. Estão falando aí que o Chico era testado. E eu sempre penso assim. Quando acontece alguma coisa comigo, eu procuro nas histórias do Chico Xavier. Porque eu penso assim. Se o Chico Xavier recebia espíritos inferiores pra falar com ele. Era perseguido. Tinha inspiração. Quem sou eu pra não passar por isso, né? Eu gosto disso. Porque quando você pensa. Não, mas o Chico Xavier se ferrou também. Então, beleza. Não, tudo bem. Se o Chico Xavier se ferrou, então tá tudo certo. Se o Chico Xavier, aquela Chico Xavier, não se livrou. Quem sou eu pra reclamar de alguma coisa? Então, eu tenho que me ferrar mesmo. Então, é muito bom isso. É muito bom você ter um espírito tão evoluído como sua referência, né? Você pensa assim. Pô, mas eu tô cheio de inspiração. Mas, peraí. O Chico Xavier também se livrou. Então, beleza. Então, vou me lascar e tá tudo certo. Então, assim. De fato. A gente tem que ficar de olho no que a gente faz, no que acontece conosco. E o mais impressionante é que eu vejo muita gente falhar o tempo inteiro. Essas provas, elas são feitas pra milhares de pessoas o tempo inteiro. E muitas pessoas erram, muitas pessoas falham e muitas pessoas se lasquem. Se lascam. Então, é importante a gente parar e prestar atenção nas coisas que a gente faz. Porque sempre alguém está vendo. Entendeu? Sempre alguém está vendo. Tem gente falando que eu devolveria. Claro que quem está me seguindo vai devolver. Porque nós somos espíritas do bem. A gente não vai fazer nada com ninguém. Mas o que acontece? Se o espírito não quisesse que eu pegasse de volta, o que ele ia fazer? Ele ia fazer outra pessoa que não ia devolver ver o celular antes da mulher. Entendeu? Porque eu nem vi que eu estava sem o celular. Tipo, eu ia embora. Eu ia embora. O celular acha que não tinha bateria também. Então, se eu pegar, ia ser muito complicado. Eu estava quase acabando. Tudo. Fiquei com que você ia carregar no avião. Porque você fica carregando no avião. Aí, você é um trampo do caramba. Então, resumidamente, galera. Faça sempre o certo. Porque eles estão vendo. Se não tem ninguém vendo fisicamente, os espíritos, você pode ter certeza absoluta que eles estão. E aquilo que a gente faz, seja uma pequena falta, uma grande falta, tudo é computado. Tudo é computado e a gente vai pagar por essa conta mais cedo ou mais tarde. Tanto no mérito como no débito. O cartãozinho está lá. A conta está lá. A conta corrente. Galera, não se esqueça de deixar o seu like. E eu quero saber se você já teve alguma história assim. Se você já perdeu algum celular e não te devolveram. Ou se você já perdeu um celular e te devolveram. Meu, e outro dia? Vou contar mais um, então. Outro dia eu entrei no Uber e tinha dois celulares. Não, lembrei. Deixa eu contar desde o início. Eu estava lá de boa. Eu sempre pego um tipo de Uber. Certo? Quando eu fui pegar o tipo de Uber, no momento eu falei. Não, 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 não. Não vai. Pega o outro tipo de Uber. Eu falei. Tem certeza? Ele falou. Sim. Eu mudei o tipo de Uber. Peguei o outro tipo de Uber. Aí chegou o Uber. Eu entrei. Tinha dois celulares dentro do carro. Eu virei para o cara e falei. Cara, tem dois celulares aqui. Aí o cara falou. É? Eu já me liguei que não era dele. Os dois celulares, né? Aí eu falei. É. E aí é claro que eu não dei para ele. Porque eu não confio nele. Não sei se o cara vai roubar o celular. Não é porque é Uber. Porque não é. Não importa quem seja. Eu não conheço o cara. Aí eu já falei. Não, mas fica tranquilo. Que eu vou levar para a pessoa. Aí o que eu fiz. Eu fui lá. Esperei. Um me ligou. O outro me ligou. Eu expliquei. Está com Uber. Não sei o que. Entreguei o Uber. Ele falou. Acho que eu falei para você. Dá um cafezinho para o Uber. O meu mentor falou. O meu mentor falou assim. Olha. Por que eu fiz você pegar outro Uber? Por quê? Se você tivesse pego o Uber de outro tipo. Ops. De outro tipo. E outro cara tivesse entrado nesse Uber. O próximo cara que entrar ia roubar os dois celulares. Porque é roubo. Não dá para falar que é achado. Celulares você consegue devolver para quem você quiser. Está lá o celular. Se você carregar. Devolver quando ligarem, né? O cara ia roubar os dois celulares. As pessoas iam perder. Isso não podia acontecer. Então a gente fez você mudar de roteiro para poder pegar esses dois celulares e devolver para os caras. Porque a partir do momento que eu atendi o telefone e falei. Está com o Uber. Entreguei na mão do Uber. Aí beleza. Aí o cara não vai desviar o celular. Agora não sei se o Uber ia roubar. Se a pessoa quer entrar depois ia roubar. Acho que a pessoa quer entrar depois ia roubar. Porque estavam os dois celulares. E coincidentemente. Duas pessoas esqueceram. Ou seja. Foi o primeiro tonto. Esqueceu. Saiu do Uber. Ficou lá. Chegou outro tonto. Esqueceu também. E saiu. E ficaram os dois. Os dois. Celulares. Lá. Não sei se seria furto. Porque furto na verdade. Você rouba. Você pega sem a pessoa perceber. Mas tudo bem. Rouba. Furto. Não importa. Todo mundo vai entender o que eu quis dizer. Então é isso galera. Cuidado. Porque nós estamos sendo testados o tempo inteiro. Galera. Não se esqueça. De comentar aí embaixo. Alguma história sua. Ou o que você achou. Ou eu estou com um TikTok novo agora. TikTok é Edu Sabag. Vai lá me seguir. Vai lá me seguir. Escreve alguma coisa no vídeo. Para eu ver que você veio do YouTube. Valeu pessoal. Amanhã eu vou fazer uma live de recado do anjo. Tá? Abraços. Até a próxima. Ah. Então faz o seguinte. Para não perder o recado do anjo. Você está no YouTube. No Instagram. Vai lá no Instagram. Procura aí Sabag. Vai aparecer um cara bonitão. Se for eu. Aí você clica no sininho. E coloca lá. Notificar na live. Notificar na publicação. Notificar no stories. Porque aí quando eu fizer um stories. Ó. Vai rolar. Live daqui a pouco. Você fica sabendo. Entendeu? Valeu pessoal. Obrigado. Até a próxima.